. 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 Eu deixo a moda do meu dia velho pra casa. No dia velho. Eu não tenho medo. Eu tenho medo de morrer. Estamos lá junto. Estamos lá junto. Estamos lá junto. Pessoa, desculpa então. Você não tem nem bateria. Eu não tenho. Eu não tenho. O que você está fazendo? Senhor, 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 Senhor. Você vai dar um beijo? Você vai dar um beijo? Agora você está emocionante? Você vai dar um beijo? Você vai dar um beijo? Você vai dar um beijo? O cara tem que grutar, louco. 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 O cara tem grutar, louco. O cara tem que grutar, louco. O cara tem que grutar, louco.